Nesta sexta-feira, uma ação para desarticular uma associação especializada na promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Estamos falando da Operação Sáfaro, da Polícia Federal, que cumpre mandados judiciais em cidades aqui do leste de Minas. O Lucas Alves e Flávio Mota, eles conversaram com o delegado responsável pela investigação e, claro, trouxeram detalhes pra gente aqui. E a pergunta é sempre, né, como é que essa associação foi descoberta, hein, Lucas? Bom, Nico, essa associação foi descoberta pós-investigação da Polícia Federal e para tratar mais das informações dessa investigação e das prisões sendo realizadas hoje, eu converso com o delegado da Polícia Federal, Daniel Fantini. Daniel, seja bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde pro senhor. Conta pra gente, né, esse desdobramento agora dessa investigação com essas prisões. O que está acontecendo? É, na data de hoje nós estamos cumprindo seis mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão na região, municípios da região de Governador Valadares e Patinga. Esses mandados têm por objetivo desmantelar a associação criminosa envolvida na promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Qual é o número, né, após a investigação, de pessoas que foram emigradas, né, para o exterior? Foram identificadas cerca de 320 pessoas que foram enviadas ilegalmente para os Estados Unidos, incluindo 101 crianças e adolescentes. Qual que é a pena para esses envolvidos? Qual seria a pena, né, após a investigação, a conclusão da pena também, eles vão ser punidos e aí qual é a média de punição e de prisão? É, os crimes que eles vão responder é promoção de migração ilegal, envio de menores sem as formalidades legais e associação criminosa. As penas desses crimes variam até cinco anos, cada um deles. Quais as cidades que estão realizando as prisões? É, Central de Minas, Freio Inocense, Governador Valadares, Sapucaia de Goiães e Jampruca. É, a necessidade, a gente acaba de reforçar também, das pessoas buscar os meios legais para poder estar buscando a migração legal, porque os riscos são grandes, né? Sim, a gente sempre orienta as pessoas a procurarem as vias legais para migrar, não só para um país específico, mas existem outras possibilidades no mundo que permitem a migração legal para evitar acontecimentos violentos, mortos, falecimentos, agressões durante a travessia ilegal. Como ficam aqueles que aproveitaram desta associação para poder migrar? Eles são considerados vítimas? Sim, os migrantes não praticam crimes pela Polícia Federal, pela Justiça, não é considerado crime. O ato de migrar é um desejo legítimo das pessoas, a gente não tem nenhuma intenção de criminalizar isso, nem a lei nem permite isso. O que a gente criminaliza, o que a gente procura coibir é a exploração dos sonhos dessas pessoas, que pagam, às vezes, quantias exorbitantes para essas quadrilhas e não tem garantia nenhuma de que permanecerão no exterior. E são submetidos a muitos riscos, né? São muitos riscos na travessia, riscos envolvendo quadrilhas no estrangeiro, riscos físicos durante a própria travessia, deserto, rio, que precisam atravessar, condições inóspitas, insalubres no alojamento dessas pessoas. Ok, obrigado por participar aqui com a gente, delegado. Eu volto com você aí no estúdio, Nico, fica o registro destas prisões após essa associação ser descoberta pós-investigação e as prisões sendo realizadas aqui no estado de Minas Gerais. Com as imagens de Flávio Mota, Lucas Alves, para o Balanço Geral.